Todos os anos, entre os meses de abril e novembro, o governo decreta estado de emergência ambiental em muitas regiões do país. Por causa da estiagem do período, estados como o Distrito Federal, Goiás, Rio de Janeiro e algumas localidades da Bahia, Piauí, Maranhão, Minas Gerais e Mato Grosso ficam em estado de alerta devido ao aumento dos incêndios florestais. A partir desta portaria, o IBAMA tem autorização, via Ministério do Planejamento, desde 2008, para que faça o procedimento de contratação dos brigadistas. Então, a portaria de emergência é o primeiro passo para que a gente possa fazer os trabalhos de prevenção e combate aos incêndios florestais nas áreas prioritárias para o governo federal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a maioria dos incêndios florestais é causado por ações humanas, como, por exemplo, a utilização do fogo para limpar terrenos ou para queimar o lixo. E é justamente por isso que, para preservar o meio ambiente, o mais importante é a colaboração da população. A gente tenta ir até os locais que são mais ameaçados, que a gente tem pelas estatísticas que originam os grandes incêndios. A gente vai nessas comunidades e pede a colaboração, dá alguns treinamentos. Claro que sempre na intenção de um primeiro combate ou de medidas até mesmo para prevenir que ocorra esses incêndios, como fazer uns aceiros de forma mecânica em volta de suas propriedades.